Esse vídeo é um oferecimento Arthur Reis, Lá Vem DM, Gu Carvalho, Bianca Mendes, Anonymous Raps e a todos vocês que acompanham o canal, beleza? Então, bora pro vídeo. Fala galera de volta aqui no canal com mais um vídeo boda pra vocês e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando finalmente o glitch de como pegar o canhão Flark flamejante, beleza? Esse canhão aqui que eu tô aqui, ó, vou mostrar pra vocês, peraí, que vocês já viram no último vídeo, mas pra quem não viu eu vou mostrar aqui. Esse canhão aqui, que ele exige ali uma estrela oficial pra ter munição, né? O preço da munição dele é uma estrela oficial. E eu vou trazer também como obter estrelas oficiais, tipo, muito rápido, mano, em menos de 10 minutos. Eu descobri recentemente esse glitch e eu também vou estar ensinando a vocês. Por enquanto são os dois únicos glitches que eu sei. E se eu souber mais, com certeza, eu vou trazer para vocês, beleza? Então, já não perde o tempo, já mete o dedo aí no like, beleza? Vocês que insistiram tanto pra eu trazer esse glitch. Então, tá aí. Primeiro a gente vai vir aqui na loja, mano. E vamos vir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. New? Não, é promoções, mano. Cadê promoções? Promoções? Promoções, promoções. Ai, meu Deus. Pô, que emoção. Não. Não tem problema. Vamos voltar. Vou pro menu aqui pra ver se tá lá. Pera aí. Vamos vir em loja. Isso aqui é o quê? Aqui, galera, ó. É... Aqui vocês estão vendo que todas as armas estão bloqueadas, não estão? E se a gente clicar pra desbloquear, vai aparecer ali. Cara, o jogador vai aparecer... Ah, está lendo dos programas, tá bom. Vai aparecer essa bobeirinha aí e vai aparecer em algumas armas isso aqui. Você precisa ser VIP. Galera, é importante eu falar aqui que isso só aconteceu no canhão flamejante, beleza? Então, eu tentei fazendo caçador de lobisomem, tentei fazendo fogo do apocalipse, tentei fazendo um equalizador de fogo e todas essas outras aqui e não consegui desbloquear. O canhão flamejante vai estar, vai estar, né, do mesmo jeito que tá o caçador de lobisomem. E como você vai liberar o canhão flamejante? Você vai clicar em desbloquear e vai apertar o X. Desbloquear e apertar o X. Vai aparecer isso aí. Seja VIP, você precisa ser pelo menos VIP pra desbloquear esse item. Vai aparecer a mesma coisa no canhão flamejante. Então, você vai ficar fazendo isso aqui durante aí uns 2, 3 minutos, não sei. Mas não desiste de fazer, beleza? Que quando eu tava quase desistindo, eu desbloqueei a arma. Foram uns 2, 3 minutos aí, no máximo uns 4 minutinhos aí, 5 minutos. Eu não lembro direito. Aí você vai ficar fazendo isso aqui, ó. Eu vou até ficar um bom tempinho aqui pra vocês verem que não vai desbloquear de jeito nenhum. Eu tentei aqui, nessa arma eu fiquei 10 minutos e no fogo do apocalipse eu fiquei 15. E eu falei, bom, isso só dá no canhão flamejante mesmo. Então, fica olhando aí, beleza? Que não vai acontecer nada. Repito que isso vai liberar no canhão flamejante. Pronto, galera. Não consegui desbloquear. Vocês viram aí que eu tentei, beleza? E galera, agora, como obter, vocês vão fazer aquilo ali no canhão flamejante. Vocês vão conseguir desbloquear. Podem confiar em mim, beleza? E galera, como obter estrelas de oficiais, essas estrelinhas aqui, ó. Tá vendo? Bem rápido. Primeiro de tudo, você vai sair daqui do jogo. Você vai vir em ajustes, beleza? Você vai vir em ajustes. Você vai vir... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver... Onde é que é mesmo? Ah, sim. Você vai vir em geral, se eu não me engano. Você vai vir na data e hora, beleza? Aqui tá automaticamente e... Você vai tirar do automaticamente. Aqui, você vai clicar na data de hoje, na data que tá aparecendo aí no seu celular. E vai mudar a data. Lembrando que quando você fizer isso, você vai ter que desligar a sua internet. Eu vou deixar uns prints aqui do lado. É que eu não posso desligar a internet. É que eu não posso desligar a internet. Porque o Airshow depende da internet pra funcionar. Então, eu vou deixar uns prints aqui do lado. E vai tá aí os prints de tudo acontecendo. Bom, você vai desligar a internet. Desligou a internet. Bom. Aí, o que você vai fazer? Você vai dar dois cliques aqui no seu telefone. E vai fechar o Sixie Guns. Você vai fechar o Sixie Guns, beleza? Após você desligar a internet e fechar o Sixie Guns. Você vai entrar no Sixie Guns de novo com a internet desligada. Quando você entrar no Sixie Guns com a internet desligada. O Sixie Guns vai demorar um pouquinho pra entrar. Após ele entrar, você vai ligar a internet. Você vai ligar de novo a sua internet. Após que você entrar no Sixie Guns, você vai ligar a sua internet. E vai esperar aparecer um negocinho de gangue ali em cima. Que significa que ele já tá conectado na internet, né? Quando você fizer isso, você vai fechar o Sixie Guns de novo. Você fecha o Sixie Guns de novo. E com a internet ligada, você entra novamente no Sixie Guns. Quando você fizer isso, você vai ganhar o ouro do dia. E isso você vai fazendo até você chegar no quinto dia, no décimo dia, no décimo quinto dia e no vigésimo dia, entendeu? Até você chegar no vigésimo dia e pegar a quantidade de estrela máxima ali. Galera, isso demora muito pouco. Eu tô falando sério. Eu fico aí uns cinco minutinhos fazendo isso e já tô lá no vigésimo dia pegando todo tipo de estrela, beleza? Então é só você fazer isso aí que você vai liberando as estrelas pra você melhorar seu boneco, comprar novos equipamentos e etc, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito, espero muito mesmo que vocês tenham curtido o vídeo, beleza? E me desculpa a demora aí pelo vídeo. E galera, vamos botar 20 likes aqui nesse vídeo e compartilhe aí o vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe o vídeo aí no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Snapchat. Mostre o canal pro seu amigo e vamos fazer mais e mais vídeos de glitch se eu conseguir achar mais algum, beleza? E galera, põe a nova série aí do canal que é o Bully, valeu? E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado novamente. Valeu e fui!